Na segurança pública... Cerca de 80 veículos percorreram as ruas centrais até a sede da Prefeitura de Santa Maria. O grupo protestou pela volta das atividades presenciais do comércio e das aulas, mesmo na classificação de bandeira preta em todo o Rio Grande do Sul, conforme o modelo de distanciamento controlado. A manifestação reuniu pedidos de diferentes setores. Uma das principais reivindicações é um não fechamento do comércio considerado não essencial. Aqui eles nos dêem uma solução. O comércio não pode ficar fechado. Nós não podemos permanecer mais tempo com bandeira preta, com lockdown. Empresas vão fechar. Famílias dependem dessas empresas. Pais e mães dependem que os filhos vão para a escola. Não é por questão de o pai e a mãe querem que o filho vá para a escola para que ele possa trabalhar. Isso sim, é um dos fatores. Mas existe a questão de sociabilização das crianças das séries iniciais. Existe a questão de aprendizado das séries iniciais, que está completamente comprometida. Atualmente, a classificação do Estado em bandeira preta não permite que o comércio funcione com atendimento no local, mas não proíbe a venda por teleentrega. Os manifestantes também cobram a Prefeitura para a volta das aulas presenciais e o tratamento precoce de pacientes diagnosticados com Covid-19. A gente está dando um prazo para que o poder público possa se organizar. E se o poder público não nos der uma resposta imediata do que vai acontecer daqui para frente, nós vamos voltar a protestar. A gente vai conversar de novo com as diversas classes, não eu, eu e mais toda a população, que são em torno de 25 pessoas, para te dar uma ideia, que foram conversando e que estão organizando. de diferentes classes e diferentes problemas. Então, tudo isso vai ser levado e vai ser trazido novamente. E a gente vai protestar e vai apertar até que se tenha uma solução. Em nota, a Câmara de Dirigentes Logistas de Santa Maria afirma que não é autora ou mesmo possui participação ativa no protesto.